O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um homem de 47 anos foi preso em Camacuã na manhã de hoje, acusado de ter estuprado durante anos as suas próprias filhas. A prisão do indivíduo que já estava foragido da justiça ocorreu na rua Júlio de Castilhos. Conforme a polícia, há uma suspeita de que o homem seja pai e avô dos filhos das vítimas que atualmente estão com idades de 14 e 20 anos. O abuso já havia ocorrendo desde o ano de 2013. Para preservar as vítimas, a polícia não divulgou a identificação do preso nem maiores detalhes sobre o caso. O homem irá realizar exames de DNA para comprovar ou não a paternidade dos filhos das vítimas. Legenda por Sônia Ruberti